É Juju, é Juju, é Juju, Juju Ele me pediu um swing, ele me pediu pra cantar Pode ser música bilingue, quero essa aracotear Me divertir com o ritmo latino de qualquer lugar Você que é uma pessoa do mundo, me dá esse prazer Dá esse prazer, muito prazer me dá Samba, salsa, mix and roll, o que você pedir eu dou Sou esponja, sou vapor, de tudo a minha volta Sou Juju cantando, eu vou, nada mais importa Ele me contou tanta coisa, do cabelo arrepiar A vida pela hora da morte, rondando sempre seca A gente na trilha sonora, tempero do vatapá Deixei amuleto de lua, pra iluminar Dá muito prazer, muito prazer me dá Samba, salsa, mix and roll, o que você pedir eu dou Sou esponja, sou vapor, de tudo a minha volta Sou Juju cantando, eu vou, nada mais importa Samba, salsa, mix and roll, o que você pedir eu dou Sou esponja, sou vapor, de tudo a minha volta Sou Juju cantando, eu vou, nada mais importa Ele me pediu um swing, ele me pediu pra cantar Pode ser música bilingue, quero saracotear Me divertir com o ritmo latino de qualquer lugar Você que é uma pessoa do mundo, me dá esse prazer Dá esse prazer, muito prazer me dá Samba, salsa, mix and roll, o que você pedir eu dou Sou esponja, sou vapor, de tudo a minha volta Sou Juju cantando, eu vou, nada mais importa É Juju, é Juju, é Juju, é Juju, é Juju